Fala Manauara, estou aqui no condomínio Arezzo, bairro Flores, para mostrar um apartamento com dois dormitórios imobiliados, está para venda, fica ligado aí no restante do vídeo para melhores informações. Apartamento localizado aqui no segundo andar, estou entrando no apartamento, está imobiliado, nós temos geladeira, fogão, armários, está pronto para morar, máquina, secadora, esta é a área de serviço, eu vou pegar este outro ângulo aqui, do imóvel, tem esse blindex que separa a parte da cozinha da sala, a sala é aconchegante, está faltando apenas as TVs, varanda, o imóvel está localizado aqui logo nesta torre que é em frente à Guarita, bem ali está a Guarita, mais segurança para você. Aquele carro lá prata, nessa direção ao meio, é onde está a vaga do apartamento, então você está bem localizado, próximo da lixeira, mais um ângulo da sala. Pessoal, para melhores informações, nós temos na descrição do vídeo, os detalhes, valores, fica ligado aí na descrição, este é o banheiro social. Agora eu vou mostrar o primeiro dormitório, que seria o principal, então fica ligadinho aí na descrição do vídeo, que eu coloco todas as informações que eu não passo aqui falando. Então tem armário, está climatizado, agora eu vou mostrar o segundo dormitório. Bastante armários, mais um ângulo aqui deste dormitório. Os armários estão novos, está climatizado o apartamento, tanto os dormitórios quanto a sala. Então para melhores informações, chama no meu WhatsApp, chama no meu direct. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.